Eu acho que é muito importante a gente ter noção que são realidades diferentes. O médico que vem com a parceria do Ministério da Saúde de Cuba, ele é um médico empregado lá. Empregado do Ministério da Saúde. Ele tem o que a gente defende aqui da carreira. Ele tem uma carreira. Tem uma carreira. Com remuneração da realidade cubana, que a gente tem na nossa, sim. Ele tem uma carreira, ele participar de missões externas, ele ganha um bônus na carreira, ele ganha um adicional no salário dele. Ele ganha um adicional na proteção da família, ou seja, ele tem uma carreira. O médico que está vindo para cá, ao ele participar das missões externas, só para você ter ideia, ele vai ganhar o mesmo salário que recebe a vice-ministra de Cuba. Ela estava falando, né, que ela vai passar a ser lá em Cuba. Além disso, ela falou publicamente isso, ele vai receber de remuneração aqui local, uma conta que eles abrem, o médico poder do país, de 40% a 50% do valor da bolsa. Ela falou isso publicamente. Isso varia de acordo com a experiência profissional. Então, o médico não vai ter 700 reais aqui, certo? Se fala muito que é só receber 700 reais. Embora tenha muita gente com a comunidade de saúde que recebe 900 reais. Está lá no mesmo município, sobrevive, não é escravo. Sobrevive. Seguramente ele vai ganhar mais do que todos os outros profissionais de saúde vão estar junto com ele lá. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, seguramente ele vai ganhar. Mesmo recebendo uma parte lá em Cuba, e a parte que vai receber aqui vai ser maior do que todos os outros profissionais de saúde brasileiros vão estar trabalhando com ele lá. Ele vai receber 40% de 10 mil. Ela afirmou isso. 40% a 50% do valor da bolsa de 10 mil reais. Ela comunicou isso publicamente. Isso varia de acordo com a vice-ministra da Saúde em Cuba. Na semana passada, a Ana Paula falou publicamente. O Ministério da Saúde em Cuba que faz isso. que paga essa situação. Além do salário de lá. Além do salário de lá. Quer dizer que 700 é com o salário de lá? Não. É só ter 700. Não, não. Então, isso é 700. Não existe isso. Não existe isso.